Música 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 Ah, assim... É... Ah... 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 Um... Ah... Ah... Ah ha... Ah ha... M mean mate vince Eu comes upon a particularcios Ah ha ha ha... Meme me tudo forgot to me... It額 se sehr aí... Aam!... Ai! 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 Meio, meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Acaba. Como é? Acaba, vália. Acaba. Yannathai soitotie? On meio, n'y holgu? Are you... Yeah, exactly you tạiám. You should take a job. By predicting the final of the night of the night of the night. I will tell you who had night unavoid, and I am going there. Don't you do thing. I should do anything. Shut up. Hang on. cuestión of change? Quem você está usando? Estão usando? Quem é que você está usando? É um cavalo. Ele não fica com o cavalo de novo. Ele está usando. Ele está usando o cavalo. Ele está usando o cavalo. Ele está stomando. Ele está usando o cavalo. Quem? Ele está dizendo. Seguem. Ele vai sair do cavalo por cima. O que é que vem? Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso agora. Ata? 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 E aí? E aí? Ata? 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 Sempler Obrigado. Eu me lembro que ele me lembrou. Se inscreva no canal. Você tem que fazer a forma e se achar. A empresa está no me dá para me achar. Vamos ver a berpe. Então o mesmo é? Você parece que você está em casa, você está aqui. Você está a casa? Você está chegando e ikna que você está olhando. Você está olhando para um foto para você. Quem está olhando? Ele não é verdade. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Vamos, vamos lá. Vá.